Estrela, estrela, por que ser assim? Perder, ganhar, mas não desistir Vida, vida, só que celebrar Vermelho, frio, de um trabalhador Cair no chão, mas ainda salvar Do ódio, eu sei que isso arma calor Lutar, morrer, profissão de fé Deixando a dor pra quem ficou só Direito meu, ter opinião Errar, talvez, mas não me calar A estupidez vai me ameaçar Mas vou seguir Enquanto eu viver